Olá, meu nome é Ruth Laranja, sou professora efetiva do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, que está vinculada às instituições humanas e também sou a atual coordenadora do curso de Geografia da graduação do EAD, UAB, pela Universidade de Brasília. Bom, primeiro gostaria de parabenizar vocês pela escolha do curso, parabéns a todos, é um prazer receber vocês, o curso está de portas abertas para vocês, parabéns pela escolha do curso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso curso, ele tem um elenco de disciplinas da área de Geografia Humana, da área de Geografia Física e também da área de Ensino, de Didática de Geografia. Então, vocês vão ter disciplinas obrigatórias, optativas e disciplinas que vocês vão fazer em outros departamentos, como na FE, na Faculdade de Educação, vocês vão fazer Psicologia da Educação, no Departamento de Letras, vocês vão fazer a disciplina de Libras, que ela é obrigatória. Então, cada semestre a gente vai oferecer, vai ofertar o elenco de disciplinas tanto obrigatórias como optativas que vocês vão fazer. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os alunos em relação à leitura do guia da disciplina. Fiquem atentos, leiam. Abriu a disciplina na plataforma? Primeira coisa, vai lá e lê o guia da disciplina. Por quê? Porque no guia, neste guia, vocês têm todas as informações referentes à disciplina. Conteúdo programático, avaliação, de que forma serão feitas as avaliações, as datas, fiquem atentos às datas. Outra coisa importante, não deixem para a última hora para postar as atividades, fazer as avaliações. E também tem a referência bibliográfica. Outro ponto também muito importante é a participação de vocês nos encontros live. Live. Cada disciplina agenda um dia e um horário para fazer uma live. Cada professor marca um dia para fazer uma live com vocês. Participe. Eu sei que o horário de todos é corrido, mas faça o esforço de estar lá online. Por quê? Porque o professor vai passar conteúdo da semana de uma forma mais resumida e as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão tirar na hora. Vai ser gravado? Ah, vai ser gravado. Mas participa, ou se puderem participar, porque vai ser bem melhor para vocês. Em relação aos encontros presenciais, a gente tem os encontros presenciais, mas não é certeza. Há a possibilidade de termos encontros presenciais. Caso tenhamos, vocês serão informados para que vocês possam se programar e ir ao polo fazer essas atividades e participar desses encontros com os professores-supervisores e ou com os professores-tutores. Se vocês tiverem dúvida em relação ao histórico escolar, a crédito, vocês entrem em contato comigo pelo CIGAR ou entrem em contato pela Secretaria do Curso, pelo e-mail da Secretaria do Curso. Bom, gente, por enquanto é só isso. Sejam bem-vindos e espero vê-los em breve.